E vamos aqui para o banquinho do Baretta com Cabo Amintas. Bota a vinheta aí do banquinho, vá. Nós. Não precisa botar a mão, bota amanhã. Mas não, né? Amanhã. Demoraram, né? Demoraram demais. Demoraram. Bota amanhã. Amintas. Agora bota. Você diz não, eles botam. É o contrário, é que eu estou sem moral nenhuma disso. Rapaz, não. Acabou. Quem manda aqui é você, rapaz. Trabalhar. Amintas, daqui a pouco você vai ficar em cima do meu colo aqui. Pô, é aquele que a gente bate de perninha, coxinha com coxinha, é? É isso, meu filho, calma. Oi, calma. Amintas, como é que você vê isso? O cara tem um evento todo, diz que é uma vez por mês esse evento. Isso. Sem policiamento. É, Baretta, eu fiz questão de prestar atenção no ofício que tinha, que o secretário está dizendo que enviou o ofício. O ofício não era para aquela data, não. O evento que ele tinha marcado era para o dia 4, não para o dia 9, como aconteceu o evento. Quando eles resolveram fazer o evento, foi por conta e risco. Resolveram arriscar. Se der certo, deu, está tudo bom. Aí deu errado, quer ir embora para a polícia. Botou 10, parece que botou 13 homens só, não foi? Da Guarda Municipal. Se a polícia disser que não pode ter o evento, não tem condições, não adianta fazer. Não faça. Não adianta. Aí faz, quando acontece a bronca, de quem é a culpa? A polícia militar. A polícia está toda certa. Infelizmente, quem sofreu com isso foi a população laranjeira. E não merece isso. Não merece isso. Pessoas ordeiras. Aí o que é que acontece? Todas as vezes vão ficar nisso, jogo de empurra. A verdade é o seguinte, o Estado não tem efetivo. A polícia não tem condições de dar conta dessas festas todas. Todo mundo quer fazer festa. Prefeito quer fazer festa, vereador quer fazer festa, mas ninguém quer botar segurança, não. Bota segurança particular. Muito cara. Se vire com isso. Muito cara. Não quer não. Aí tem a polícia para trabalhar de graça. Bota a polícia. Aí as vezes vai lá, governador, eu votei no senhor. Ano que vem é a eleição. Empurra a polícia. Aí ficam usando a polícia nesse jogo político que existe. Isso mesmo. E não é assim não, rapaz. As pessoas têm que ter muito cuidado com esses eventos. Isso. Quero até falar ao prefeito, ao secretário de comunicação, que tem que ter muito cuidado. Exato. Com esse tipo de evento, sem a participação da polícia. Sete pessoas feridas, tá bom? Sete pessoas feridas. Só não morreu gente porque Deus protegeu ali. Graças a Deus. E tem uma moto apreendida já de um dos elementos suspeitos. Doutor Tiagão vai jogar adulto, que eu sei que ele vai chegar nos caras. Ali na brincadeira vai chegar. Doutor Tiago vai chegar nos caras. Eu tenho certeza, mas infelizmente Laranjeira está passando uma fase de violência. É um momento difícil de fazer segurança de Laranjeiras. E é uma cidade muito violenta. Exatamente. Você vê os povoados de Laranjeiras, não é? Tem tido problemas sérios com o Moçuca, esses lugares todos. O Moçuca está um problema sério, rapaz. Eu tenho conversado com moradores da região Laranjeiras. Ontem, ontem não, na sexta-feira passada, eu tive com moradores de Laranjeiras e falamos sobre isso. Da violência que está. E não sabia que ia acontecer um bolo desse que aconteceu. Não deviam nem ter realizado essa festa sem polícia. Mas não, o que eles estão pensando é nas campanhas, é nos votos. Estão preocupados com outras coisas. Ninguém está preocupado com segurança, não. Ninguém está preocupado com a senhora lá, não. Com o senhor, com a criança que está lá. Eles querem realizar o evento. Agora, como? Eu não sei. Sem polícia não funciona. Então, todos os eventos agora que aconteceram lá, às vezes não vão. Se não tiver polícia. Eu dou o conselho às mães. E não adianta querer enganar o povo, pegar o ofício e dizer Olha aqui, eu mandei, mandei para a polícia. Aí, quando a gente vai olhar a data, era outra data. Outra data. Quer dizer, realizaram uma coisa sem... E mesmo na outra data, a polícia disse que não tinha como ir. A polícia tem avisado que não poderia ir. E nessa, nem eu fiz o mandato. Três guardas municipais, sem uma estrutura. Sem arma, sem estrutura, sem nada. Não tinha como revistar o povo. Não foi milagre. Não, não vai não. Aí, que nada, aqueles guardas que estão lá. O cara vinha no meio da mudidão, boi, 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 boi. Porque um dos caras foi matar o outro. Sabia que o cara estava na festa, que foi ameaçado. E ele foi matar lá na festa. Rapaz, malandro. Eu não sei o que... O que é que ele vai fazer em festa? Porque sabe que o rival dele está doido para atorar ele no meio. Vai para lá que é problema. Vai morrer em casa. É, morre na porra de casa, pô. É, rapaz. Bota um banco e espere o cara me matar, pô. Rapaz, eu tenho que ter cuidado agora. Eu me lembrei do negócio. O que foi? Eu fico aqui conversando com você. Pega essa mania de... Olha, desgraça. Está vendo? Fico aprendendo com você esses nomes. Eu sou um cara tão educado que não xinga o nome nem nada. Rapaz, eu vou te falar uma coisa para você. Se for falar o problema de quem fala palavrão em televisão... Mas não tem, não. Porque a gente tem visto nessas televisões desse país. Não é que não. Regional. É nacional. Eu fico impressionado. Rapaz, é. Aí que a gente me corrigia, porque eu falo palavrão... Uma besteirinha. Mesteirinha? É, uma besteirinha. Pior é o que eles fazem aí. É mesmo. Você não sabe disso. É mesmo. E você, de vez em quando, dá uns quequear também aqui. Quequear. Quem disse quequear aqui? Quequear fica só ligado. Fica só ligado. Teve gente que pegou quequear hoje aqui. A gente chegou para almoçar e disse... Rapaz, rolou um quequear aqui. Se o povo soubesse... O portão do Panamá... Oi, sim. Você conhece o portão do Panamá? Quando abre. Quando abre. Porque enche, aí o navio sobe, depois eu abro outro portão. Isso. Quer dizer, porque o cara passar no portão do Panamá aqui da TV Atalé fica difícil. É. Porque um quando abre, o outro fecha. É verdade. Abra. Fecha. Aí fecha. Às vezes o cara fica ali na cruzinha. O cara não sabe o que fica. Se vai tomar no pé do vídeo, não sabe. Teve mais coisa aí, viu? Teve mais coisa. Tem assaltos. Carilha. 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 Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Todo ligado ao governo federal, hein? É. Pertinho da delegacia. Mas o malandro sabe que o efetivo é pouco. Essa quadrilha. Já deve ser, como tem aqueles antigos, os cangaceiros, os novos cangaceiros, né? É, inventários, os novos cangaceiros. Mas sabe quem estava lá de manhã cedo? Diga. Que eu vi conversando com os policiais civis. Mandaram a equipe do delegado. Eu sei. O delegado lá. O delegado piteado. É. O delegado piteado. O delegado piteado. Rapaz, o delegado quando vai, joga duro. Mas não assanha o fio de cabelo, não. Gente boa. Bom de serviço. Bom, 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 bom. Mandou. É um dos melhores. Mas, graças a Deus, não houve confronto, né? Nem pode. Eu vou dar um conselho aos policiais. Tem que ter muito. Você estava mostrando agora uma matéria. Minas Gerais, hoje de manhã. De um policial de Minas, agora de manhã. Foi hoje de manhã. Numa cidade de Minas. Assalto a banco. Assalto a banco. O policial reagiu. Estava numa esquina. Quando os caras chegaram. Ele foi alvo. Por quê? Porque os caras estavam com reféns. Não tinha como atirar. Não tinha nem como policial atirar. Só que morreu foi o policial. Pegou um tiro. Pegou um tiro. Caiu na hora. Botou o sangue na calçada todo dia. Isso, hoje pela manhã. E os vídeos estão rolando aí nas redes sociais. E eu vou dar um conselho aos amigos policiais. Não meta as caras, não. Não vão nessa, não. Não meta as caras, não. Só meta as caras quando você sentir que dá pra você. O banco tem seguro. E não diz nem quanto gastou. Não diz nem quanto levou. Ele tem tanta consideração. Não sei, não, quanto levaram, não. E o cara, pai de família, vai deixar a viúva aí passando dificuldade. Não, caia nessa, não. É isso, meu irmão. Se proteja, policial. O exército, quando vai, cava primeiro um buraco pra depois ele botar na cabeça. E o cara vai meter as caras. Não é? Não chama de... O que chama aquele negócio? Trincheira. A trincheira vai ser trincheira. Tem algum robocop dentro da PM, não. Ouvidas de videogame, né? É. Aí, acertou. Levou atrás de novo. É igual aquele do soldado. Você tá aqui, não se lembra daqui a pouco. Do áudio. Do áudio. Se desloque pra o banco tal. Não morra. Tem 10 elementos de arma de fuzil. Não morra. Vá nessa. Quando você sentir que o aparato dá, aí tudo bem. Agora... Amidas pisou na merda. Que foi isso? Foi isso, mano. Não, hoje você não pisou, não. Mas você limpou lá. Ah, não tem nada. Mas você limpou. Não, rapaz. Ali foi a lama. Eu tava nos bairros visitando. Você tem que criar porco, hein, bicho? Ah, mas criar porco o quê? Tava por de bicho. Agora, pronto. Agora eu tenho chiqueiro. Tá criando porco lá, tá vendo? É batata, é porco, é galinha. Essa fedendo. Hein? Ai. Essa tá fedendo. E essa voz de quem é? Esse robôzinho aí? Isso que é de uma... É a voz do além. Eu não digo nada. Deixa eu... Quando tiver uma sessão espírita, tá aqui. Isso tá fedendo. Isso tá fedendo. Tá melhorando agora. Tá. Quando tiver uma sessão espírita, essa voz do além, Jorge. Cuidado. Olha aí. Jacareca, vem com a boca. Não. Tem matéria aí? Tem as imagens, não tem de Carilha? Tem as imagens de Carilha aí? Tem as imagens de Carilha, hein? A gente falando aqui... Mostra aí, vá. Vem aí. Rolou já? Aí. Não. Tavam fazendo brincadeira com meu nome. Rolou ou não? Aí, ó. Vai lá. Vai lá. E pior que esses caras tão fazendo banco um junto do outro. É. Quando explora, explora os dois. Os dois. Aí. Ele botar um lá e outro cá, bota os dois, os caras explora os dois. Levaram o dinheiro, Barita? Rapaz, até agora o banco não serve se levar. Porque ele não sei. Não diz não. Não diz não. Levaram, né? Aí. Levaram, né? Ele não diz. A gente chega lá. Não sei. Eu não sei. Ninguém sabe de nada. Ele sabe o valor, né? Não sabe o valor, né? Vai levar. Mas levaram. Malandro no estrago dos dois. Bota pra não levar um conto. É, mas não leva o quê? Não leva o quê? Tá. Se não levar, leva do prefeito. Os caras não vai brincar. Onde é que vai o prefeito? É ali. É ali. Toma bora. Porta de mamão aqui. Agora... Os caras não é brincadeira não, rapaz. Vou dar um conselho. Eles chegam tocando terror. Na delegacia não tem dinheiro não. Atira na viatura. Você não vê ninguém sair na porta. Sair o quê? O povo é tudo na igreja. Pra ver a vida dos outros, hein? Ali, guarda a vida dos outros, tá? Ih, senhor, senhor. Tem gente. Vamos lá, mano. Aí pra lá, mulher. Tem isso, Edom? Tem. Rapaz, no outro dia você pode perguntar. Eu vi, era três, quatro, era dez. Eu disse, como? Se esse cara não saiu. É contando, é. Conta, né? Conta. Aí vem um correndo, outro correndo, correndo. Um, dois, três, quatro. Mas bota a cara na terra. Bota a cara na bala. É o conselho que eu dou. Não saiam de casa. Não vai nessa, não. Não saiam. Se morar vizinho ao banco, pule pra o mundo do vizinho, caia fora. Se mude. Porque vai explodir, se mude logo. Quem tem casa vizinho à banca hoje no interior, tem que pedir seguro. Não, ele tem casa. Você vai botar um banco aqui, não vai? Agora você vai pagar meu seguro. Porque tá arriscado mesmo. Porque os caras estouram mesmo. Rapaz, eu já vi. Isso é Sergipe, viu? Isso. Eu já vi a situação de um banco de madrugada, a central de alarme, liga pra delegacia, aí diz, quem tá falando? É o policial fulano? Não é o, vamos dizer, é o Cabamintas, né? Por não dizer o nome de outro colega aí. Olha, disparou o alarme do Banco do Brasil. Nós estamos formando o senhor verificar. Ele diz, eu? Eu mesmo não. É doido. Porque tem que dar segurança em vocês aí, rapaz. Rapaz, a gente tem parte. É polícia pra tudo. Olha, eu vou lhe falar uma coisa pra vocês. Nós vemos banco aqui em Aracaju, na Orla, na Atalaia, sem nenhuma segurança durante a noite. Mas a obrigação é da polícia só. Eu já disse até, eu falei até sobre isso ao gerente do banco, o agerente. É, não se pode demitir que uma agência bancária, bancária, daquele porte, não tenha dois seguranças à noite, 24 horas. Primeiro, pra as pessoas... Aquele banheiro ali da Atalaia, é isso aí. Você vai transferir os milhões. Já falei a direção, já falei a todos, não botam. Bota o quê? Não bota. Às vezes o Gói passa por lá, tem os caras deitados na porta, a gente tira. Você já cansou de tirar com o RP? Ninguém vai ao banco ali com medo de ser assaltado, porque os caras ficam deitados na porta do cash. Quer dizer, não se pode demitir. Imagina uma mulher sozinha, precisa tirar o dinheiro. Eu quero pedir ao meu amigo Mota, o homem do banco, o presidente do Banese. Mota, aquela agência do Banese da Atalaia, ela tá, meu filho, a migué. Mas sabe o que é mais fácil? A migué, pô. Eles passarem a chave e dizerem, não atendem mais, não. Aí o povo fica sem poder. Mas a agência, ela toda, ela não é blindada, não. Não, mas os cash, daqui a pouco eles fecham. Nunca vi a agência, não tem um conto dentro. Não tem, não. Porque para lá, não tem desconto, é dinheiro. Se for na minha conta, não tem nada, mas... Na minha também não tem. Na minha tá vermelha. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, então... O tempo acabou. Já tá bom, já tá bom. Mas... Certo? Que mulher chata da fé. O negócio é esse. Vamos lá. Então o negócio é esse. Quem avisa é amigo eu. Já avisei várias vezes a vários gerentes que ali passaram. Até agora, a agência continua. Por quê? Eu tô cego, é. Tô cego. O que foi que eu... Vamos embora. Olha, hoje é oito horas, hein, barulho? Oito horas o que hoje? Rapaz, o sapato que sujaram aqui do lado. O sapato sujinho. O sapato sujinho, né? É, mas sabe o que é isso? É coisa de vereador, que vai no bairro. Passa, bom. Sapato sujinho, não. Sapato sujão. Vai embora. A chuva, eu visitando o povo. Visitando o povo. Olha, hoje é oito horas. É. Tem minha transmissão no Facebook, viu? Hoje você transmite no Facebook. É, no Facebook, ao vivo, lá. Conversando com o eleitor. O que é que você fala lá? Conversa com o eleitor. Fala sobre os projetos da Guarda Municipal, que a gente vai ajudar. O sapato dele, mais tele. O Vival tá ligado lá. E tele. Tele. Cadê Soares? Rapaz, Soares só vive dando nó. Eu não sei, não. Eu vi, pô. É, rapaz. O outro tá ganhando pra ele. Eu vou transferir ele pra Guarda Municipal, pra ver se dá certo. É, olha, Mareta. Manda um abraço, pessoal, da Ação Solidária. Isso. É, a Ação Solidária dos Amigos, lá em Socorro. O pessoal tem feito trabalho muito bem feito lá, ajudando as pessoas. Já está bom. O Paz. Ué, vamos embora, que ela já tá expulsando. Vamos embora, meu irmão. Até amanhã. Voar, 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 subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. O que faz de mim ser o que sou? É gostar de ir por onde for, do alto coração. Mais alto coração. Doido pra me derrubar os caras de bareta, cuidado com ele. Olha, vamos falar com o camelô.